Fala galera do YouTube, beleza? Tô aqui hoje aqui no urso polar, carregado de areia Meu copiloto daqui ó, o Marreco, o fumante O fumante do café, esse rapaz aí ó Então hoje você não fuma mais não? Eu só tenho um macho aqui no jogo E café? Não tem Vou tomar ali agora Então galera, nós tamo aqui na fazenda aqui Viemos trazer uma areia aqui O Marreco já trouxe nove metros de brinda né Marreco? No caminhão dele, no Toquim E eu tô chegando aqui com a areia aqui Aí nós vamos filmar aqui a travessia de uma ponte aqui A travessia de uma ponte aqui rapaz A manobrinha, é um lugarzinho meio manobrante aqui pra entrar E tem que dar uma manobrinha pra entrar aqui ó E tem uma ponte logo na frente, ele é de ferro Tem duas vigas aí de cada lado né Marreco? Mas o Marreco vai filmar ela, tem uns seis metros de comprimento ou mais Uns seis ou oito metros Então é Marreco? Ela foi feita no carro Você que é o rapaz da filmadora agora aí Então pera aí, deixa eu descer lá então Sem manobra Essa daqui eu vou fazer um manobramento aqui Minha cadeira B É, desde o doido Minha cadeira B Minha cadeira B A CIDADE NO BRASIL A podzinha é essa aqui galera, vou mostrar a vocês ali Está bem reforçada a estrutura, são duas dessas A CIDADE NO BRASIL Nem mexeu com a ponte, mexeu Rapaz, a ponte nem mexeu rapaz Essa ponte é boa, tem pesado, está de parabéns É o Sr. Ricardo e o filho dele que tem essa obra aí Eles estão de parabéns, a ponte nem mexeu Está pesado Quanto minhas tem? Está com uns sete metros mais ou menos Está pingando água, né? Está Onde é bem lá, aí lá Eu descarregava depois da mesma hora Como é que faz? Só duas dólares Porque o ponte é bom É isso aí Está lá, mano? É isso aí Eu descarregava depois da mesma hora Eu descarregava depois da mesma hora Rapaz, a gente tem carteira categoria B, eu, ó Aí filma a galera aí, ó Não, agora é com você Hein? Não, pode filmar, rapaz Não, filma o bonitão lá Aí lá Tem lá o que o Sr. Carlinho Olha lá, o Sr. Carlinho está ali Olha lá, o Sr. Carlinho Olha o Rony Olha o Rony, Rony Batassi não, né? É Hein? Olha lá, com a pena de urubu no chapéu Hein? Com a pena de urubu no chapéu O que tem no chapéu dele? Pena de urubu Pena de urubu? Isso é para dar sorte, companheiro? Vamos filmar a pena de urubu Isso aqui é para trazer mulher bonita Trazer o quê? Mulher bonita Ih, rapaz, para ver o Sr. Carlinho é bonito, hein? Aí dá ruim É É É É É É É É, rapaz, essa galera aqui é animada, hein? É Aqui todo mundo vai ficar famoso mais tarde Todo mundo vai para o YouTube, hein? Ah, é do YouTube, tem aquele YouTube seu lá É, ué Aqui nós somos todos famosos O Marreco, o Marreco hoje está sem cigarro Graças a Deus Parou de fumar Sem cigarro, hein, Marreco? Tem Mas tem que parar de comprar a grosa Porque já acabou Olha, Lelói Não, o Marreco sem cigarro nem ninguém não, tá? Não é não Não é não, olha Vou tomar um cafezinho da minha velha Tem café aí para dar o Marreco? Café tem Café tem aí E bastante, hein, Marreco? Tem Vamos destravar aqui Vamos mostrar a galera aí como é que Que é o destravamento da caçamba do 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 gancho É aqui, aqui, ó Olha a cuiquinha de freio Vai lá atrás, ó Rapaz, uma areia branquinha, né? Olha a cuiquinha de freio aí, ó Aí que faz o destravamento da tampa aí Beleza? E tá pesado Os pneus tá Tá meio Meio papudo aí no chão aí, ó Peixinho de mola tudo virado Os batentes lá tá quase encostando E vamos que vamos Agora o Marreco vai Vai filmar ali Beleza? Queria tá mandando um abraço pra galera toda do YouTube aí Hoje eu não anotei o nome de ninguém, não Anotei não porque Hoje foi correria um vídeo aí Queria filmar ali atravessando a ponte ali, né? Mas deu tudo certinho, graças a Deus Tô com o radiador furado, ó A viagem tá toda hora completando a água É Tô andando com um monte de garrafa d'água ali Mas é assim mesmo Quando eu for colocar o intercooler nele eu já Eu corrijo aquilo ali, beleza? Um abraço aí pro Teodoro aí Um abraço pro João Claudio, meu amiguinho de Pociúncula E tem mais outro amiguinho também aí que eu não anotei o nome Eu não vou mandar um abraço pra ele que eu esqueci o nome aí que o pai dele pediu Mas se for anotar da próxima vez aí vai ter mais vídeo aí Vou mandar mais abraço aí Marreco Ô cinegrafista Cinegrafista armador É isso aí Fumador Hein? É fumador Deixa eu filmar nós Jogar essa areia pro chão ali Ele foi rir de mim Que tomou uma Que eu tomei uma ferrada no pé né Quase arranquei a unha fora Ontem foi a força Quanto ele levou uma madeirada no dia Deu que o dia dele tá até piscando Ele foi no pior Eu tomei uma injeção Mas eu não fui não Fiquei com o dedo quebrado mesmo Na rua de caia aqui Bater lá em campo de novo Tá voltando aí? Vão Isso não vai caminhar Não, o melhor eu deixei na rua Agora eu vou lá Voltar lá com ele De companhia com ele O Fred ficou Não sei Perguntar ele Quem sabe direitinho É 1.200 milhão né Areia Eu não lembro direitinho Agora eu vou perguntar aí direitinho Me falar com o senhor Pera aí Nossa senhor É areia que vai desgraçar É areia que não acaba muito Olha o que você tem que lutar 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 Olha o montinho da criança O Sr. Carlinho até gostou da arela, como é que ele está brincando com o menino na arela Olha a bolsa da arela, que não é essa terra brava desse cabalho na roupa lá não Fala pra nós, Marreco Reposta alguma coisa aí Manda um abraço pra galera do Brasil todo pra não faltar ninguém De 10 a... como é que é? De 10 a... Dá uma nota aí de 0 a 1, Marreco Do descarregamento Dá 10, rapaz, não vai ser 1 não Dá uma nota aí de 0 a 1 Dá 10, rapaz Mais tarde nós vamos voltar que nós vamos pegar um lambarique pra nós almoçar com ele Aí, ó, natureza, coisa chique, ué Ei, rapaz Tem dinheiro que paga isso não, hein Né, Marreco? O Marreco tinha que parar só de fumar, rapaz Beleza, galera? Vamos ficando por aí Um abraço aí pra todo mundo aí, obrigado aí Valeu Tchau, tchau 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 Tchau